Magoar Magoar Foi na sua boca só a palavra amarga A visão da sua cabeça nunca errada Deixa o coração aflito e sem razão Magoar Os micrófios gostam de água parada Mas libertar dessa roubada Só você possui a chave da prisão Mas se você matar Até a outra margem Vai olhar além dessa viragem Livre do rancor Toda sua dor Vai na cor de beleza com água Magoar 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 Se dá conta Não consegue ser legal com quem encontra Ela entra e toma conta de você Magoar Puxa as flores do jardim como uma praga Enche a sua casa de velhos fantasmas Deixa o lixo acumulado apodrecer Mas se você correr a matar até o outro lado Vai ver tudo o tempo se passava Livre o rancor Todo o seu amor Vai chorar agora como água Aplausos 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 Aplausos